E aí, Dona Santa, beleza? Beleza! E aí, Altamir, beleza? Beleza! Vamos fazer um vídeo com os dois hoje? Sim! E o que nós vamos mostrar para o nosso público? Várias espécies do manjericão! As várias espécies do manjericão! E como é que vai ser a metodologia, Dona Santa? O senhor faz as perguntas e nós respondemos! Fazer as perguntas de acordo com as dúvidas que o nosso público tem e deixa aqui no nosso canal no YouTube manda para a gente pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Instagram pelo e-mail ou pergunta para a gente na rua, né? Isso aí é! Bom, pessoal, por que a gente está fazendo esse vídeo, Dona Santa? É porque, assim, o pessoal faz muitas perguntas, né? Como se existem várias espécies de manjericão! E a gente está aqui para mostrar que temos várias espécies, sim! Existem, na verdade, muitas espécies, né, Altamir? Quantas espécies a gente estudou que existem? Mais de 50, né? Mais de 50 espécies de manjericão! Isso! Também conhecido como manjerona ou basílico! É um tempero maravilhoso, né? Muito bom! É um tempero maravilhoso! Dá para fazer chá também, Dona Santa? Isso! Eu amo o chá do manjericão! Eu faço sempre! Tem propriedades medicinais? Tem! Tem! Então vamos mostrar aqui algumas espécies! Esse aqui é o manjericão que a gente chama de tradicional, né? Isso! Ele é da família da alfavaca, Altamira! É! Quase igual, né? Quase igual! Mas o cheiro é diferente! O cheiro é diferente! E o cheiro desses aí são diferentes um do outro? Não! É quase todos o mesmo cheiro, né? Mas tem diferença de... Tem! Pouco tem! Quem conhece... Sim! Senta a diferença! Sim! Tem um que é mais forte do que o outro? Sim! Tem! O mais forte é o manjericão roxo! Certo! É! Inclusive é esse aqui o cheiro mais forte! Eu vou começar mostrando aqui, né? Esse é o comum, que é o basílico! Nós temos vídeos ensinando, né Altamira? Ele gosta de terra... Adubada, né? Orgânica! Orgânica! A terra do Altamira! Isso! Como é que é essa terra, Altamira? Essa aqui é feita com quatro passadas de terra, duas de areia... Não, duas de esterco de cama de aviário, né? Cama de aviário! Não pode falar esterco de galinha! Não! E uma passada de areia, né? E deixa descansar? Isso! E bota aí? Bota aqui! E como é que ele nasce, Altamira? Pode ser de estaquia ou de galinha, né? De semente também? De semente, é! É! De estaquia, de galinha, né? É! De visão torcedora! E tem três mudinhas! Tem três mudinhas! Dá pra repartir ali e fazer uma mudinha cada um, né? Altamira, você fez um vídeo pra nós ensinando que tem uma técnica quando ele dá essas florzinhas aí... É cortar a flor dele, né? Cortar a flor! É! Aí ele dura mais, né? Ele dura mais! Dura mais! Dona Santa, o manjericão gosta de sol ou de sombra? Ele gosta de mais ou menos, né? Tem que ser bem iluminado e, no mínimo, tem que pegar umas quatro horas de sol. Pouca água ou muita água? É... Ele gosta de um pouquinho de água. Pouquinho de água. Eu acho que é água, principalmente quando está plantado no vaso. Certo! Aí precisa de água. E pode plantar em vaso em canteiro? Pode! Plantar em vaso em canteiro. Aí atrás está a nossa horta. Então, tem esse aí que é o tradicional. Isso! Agora tem esse aí, que é o tradicional, da folha fina. Isso aí é! Olha só que espetáculo esse aí! É um mini, né? Quase! É quase um mini! E é... Olha só! Vocês podem comparar um com o outro, né? Que é o mesmo basílico ou o mesmo manjericão. Só que são espécies diferentes. É... Quem fez essas mudas, dona Santa? Essas mudas foram o Altami que fez. E o Mão Santa que fez, né? Nós vamos começar a chamar ele de Mão Santa, né? Vamos! Dona Santa! Temos a dona Santa e o Mão Santa. Isso! Altami, você começou a curtir o manjericão, né? Sim! Aí esse aqui eu tirei uns galinhos, prantei, né? Uhum! E fiz as mudas, né? Além do chá, dona Santa, dá para fazer pesto com ele? Tempero, é verdade? Sim! Dá para fazer tempero. Dá para fazer chá. É uma planta aromática, né? Eu amo o cheirinho do manjericão. É maravilhosa essa planta. É verdade que eles plantam mosquito, Otomir? Também! É verdade, é? É! O cheiro dele vai longe, né? E as flores, quando você deixa, elas atraem muitas abelhas? Muitas! É uma planta muito melífera, né? Sim! Ela vem bastante abelha. Tudo quanto é tipo que gosta da flor dele, vem aí. E quando ela espiga, dá para podar? Dá para podar ou se não, deixar cair a semente, né? Deixar cair a semente. Vamos mostrar agora essa aqui. Nós temos três tipos de manjericão roxa. Isso! Socorre ela ali, Otomir. Vê se consegue socorrer. Para a gente mostrar a roxa da folha larga. Essa! Que é essa aí. Isso! A senhora disse que essa é a mais forte, dona Santa? Eu acho essa a mais forte. E essa aí é uma mudinha também. É uma mudinha também. E aqui tem a mista que é a rajada entre verde e roxa. Veja, ali está roxa. E aqui está uma que é mais puxada para verde do que para roxa. Também é forte, dona Santa? Também é forte. E essa aqui dá a folhinha mais juntinha, né? Mais juntinha. E essa ali é a folha mais separada. Isso! É verdade que o manjericão não gosta de frio, dona Santa? Não, ele não gosta muito de frio. Não gosta de frio. Não, não. Então vem bem em... No verão. No verão. Em lugares secos. Isso! E ela é uma planta cíclica ou é uma planta perene? É uma planta cítrica. Cíclica. Isso! Certo! Tem que estar replantando sempre, Otomir. É, tem que estar sempre fazendo rodas. Se podar ela, ela dura mais tempo, né? Se podando, ela vai brotando, vai podando. Mas se não, ela seca, né? Certo. Ela seca. É uma planta ideal para a gente ter na horta em casa, né? Na horta orgânica. Porque ela vem super bem. Requer muito cuidado, Otomir. Precisa adubar? Não, não precisa de muito adubo, não. A gente aduba, né? A gente aduba um pouquinho. A gente aduba, né? Mas só que ela não precisa de tanta adubo. Certo. Então nós temos algumas dicas aí. Pouco sol, né? Aliás, boa luminosidade, mas evitar o sol muito a pino direto. Isso. Mas é importante pegar algumas horas de sol por dia, Dona Santa? É, no mínimo de quatro a cinco horas por dia. Pode pegar sol? Pode pegar sol. E também é eficaz, ó. Uma boa luminosidade. Certo. E podando, né? Colhendo para fazer o chá e para usar como tempero, para fazer pesto, né? E dá para plantar por divisão toceira também? Dá também. Aqui tem, ó. Aqui dá para fazer quatro mudas, né? Quatro mudas. Dá para tirar a linha e cortar, né? Ela está bem enraizada, né? No potinho. E uma perto da outra, a semente de uma poleniza a outra, Dona Santa? Pode dar mistura? Pode, pode. Pode dar mistura. Pode dar mistura, né? A abelhinha que vem numa é capaz de vir na outra também? Isso. E aí dá mistura também? Dá mistura, sim. Ih, rapaz, que confusão que pode dar isso aí, hein? É, o certo é plantar mais longe. Plantar mais longe. É. Mas é bom sempre ter dois pezinhos para uma polenizar a outra, né? Isso. Então, olha aqui. Vamos mostrar de novo. Essa aqui é a roxa rajada, que é uma espécie de variegata. Aquela ali é a toda roxa. Isso. Olha ali, ó. Manjerona, manjericão, ou basílico. Essa aqui é a da folha mais juntinha, também com tons de roxo, mais forte, o verde. Olha só. Vou mostrar as três juntas. Aproxima bem, Dona Santa, por favor, para ele mostrar a diferença delas. Agora bota a verde ali do lado, Altamir. Olha ali. Olha só que conjunto. Pode plantar as misturadas? Pode. Pode plantar todas, talvez num canteiro ou num vaso só. Eu vou dizer para vocês o que o Altamir está bolando aqui junto com a Dona Santa. Eles querem plantar todas as cinco mudas num pé só. E vai ficar lindo. Vai ficar lindo. Num vaso só, né? Vai ficar bonito? Vai. Depois nós vamos mostrar para a turma como é que ficou? Vamos. Vamos, né? Então, pessoal, só para tirar as dúvidas das pessoas que perguntam para nós, existem várias espécies de manjericão ou de manjerona, né? Então, quem quiser plantar a sua horta em casa, a horta em vaso, pode acompanhar o nosso canal e curtir os nossos vídeos. Tentar o sininho, né? Tentar o sininho, se inscrever. Se inscrever no nosso canal e também fazer uma visita na nossa loja, né? Porque nós temos bastante novidades. Inclusive, nós temos os kits completos para fazer a nossa horta em casa, né? Certo. E nesse mês está um mês de promoção. Então, vale a pena comprar. Que promoção é essa? Além de ter desconto ali nos produtos, né? Temos também o frete grátis. Certo. Frete grátis para todo o Brasil. Para todo o Brasil. Na compra exclusiva de kits. Isso. Temos adubos, sementes, fertilizantes naturais, inseticidas naturais, inseticidas orgânicos. Temos ferramentas, vasos, regadores. Enfim, tudo que você precisa para a sua horta orgânica, sua horta em casa, para a horta Pomar e Jardim, está na loja do... Jardineiro Amador. Pessoal, curtam, comentem e compartilhem esse vídeo, onde nós aprendemos algumas espécies de manjericão. Valeu, Dona Santa! Valeu, Otamir! Parabéns para vocês!